Viajei nas asas da imaginação Sonhar, sonhei com a Unidos no coração Viajei nas asas da imaginação Sonhar, sonhei com a Unidos no coração Alô meu bairro Fragata, de Bajiba é história, e com a Unidos canta pelotas Fogo te trouxe aqui no toque do Alavê Hoje o Rio Grande do Sul se orgulha de você, mas nasceu, nasceu Na charqueda gaúcho negro sonhador, que na batida aprontou o tambor Manteve acesas suas tradições, surgiu assim, o filho forte de um ilha sã Na defesa dos direitos sociais, igualdade para os filhos de Nanã A cultura, a cultura negra fez brilhar, o som do sufabo cultivou Seresteiros do ar, a rebeldia na mordida de uma flor Com as meninas afofadas ele dançou Canta forte, negro chiba, faz teu povo delirar A cidade de pelotas, nunca mais te esquecerá Canta forte, negro chiba, faz teu povo delirar A cidade de pelotas, nunca mais te esquecerá No teatro, esse meme ele brilhou Salve a ópera dos tambores Oh, mãos negra, vem tocar teu cabubu Nesta avenida, resgatando teus valores Canta, dança e vem tocar o teu sufabo Desperta esta princesa adormecida Faz a terra estremecer Pão lindos do Fragata reviver Toda a tua história de Bajib Ogum te trouxe aqui No toque do Alavê Hoje o Rio Grande do Sul Se orgulha de você Ogum te trouxe aqui No toque do Alavê Hoje o Rio Grande do Sul Se orgulha de você Mas nasceu Nasceu Na charqueda gaúcha um negro sonhador E na batida afro do tambor Manteve acesas suas tradições Surgiu assim Olha o fio O filho forte de um criança E na defesa Na defesa dos direitos sociais E a cidade para os filhos de Nanã A cultura A cultura negra Fez brilhar O som do sufabo cultivou Ceresteiro Ceresteiro do ar Aquele dia na mordida de uma flor Com as meninas afogadas Ele dançou Canta forte, negro jiba Faz que o povo delirar A cidade de Pelotas Nunca mais te esquecerá Canta forte, negro jiba Faz que o povo delirar A cidade de Pelotas Nunca mais te esquecerá Do teatro Fiz que o nome ele brilhou Salve a ópera Dos tambores Oh, monstrem Vem tocar teu carro Nesta avenida Resgatando teus valores Vem ter se ver Tocar o teu sufabo Desperta esta princesa Adornecida Faz até despremecer Com a unidos Dutra gata de viver Toda tua história Chiba Chibongu Te trouxe aqui No toque do alareio Hoje o Rio Grande do Sul Se orgulha de você O povo te trouxe aqui No toque do alareio Hoje o Rio Grande do Sul Se orgulha de você Mas nasceu Nasceu Na chá quebra gaúcho Negro sonhador Que na partida Afro do camor Manteve acesas Suas tradições Oh, minhas baianas queridas Meu Deus do céu Vem a diretoria Na defesa dos direitos sociais Grande defesa de igualdade Vem a bateria querida A cultura A cultura negra Vamos que a orelha O som do sumprimento O som do sumprimento Cultivou Seres terras do ar A rebeldia Na mordida De uma flor Com as meninas A porrada Azeite dançou Canta forte Negro Chiba Faz teu povo delirar A cidade de Pelotas Muita alma se esquecerá Canta forte Negro Chiba Faz teu povo delirar A cidade de Pelotas Muita alma se esquecerá Canta forte Negro Chiba Faz teu povo delirar A cidade de Pelotas Muita alma se esquecerá Canta forte Negro Chiba Faz teu povo delirar A cidade de Pelotas